Bom, esse é um assunto delicado que a gente sempre fala muito, né? Motoristas que fazem o uso de álcool ao volante, que foram também alvos, inclusive, de uma operação da polícia militar no fim de semana em Prudente. Doze motoristas foram autuados. Rubens Nakato ao vivo tem mais informações pra gente. Nakato, doze pode parecer um número pequeno, né? Mas em quanto tempo a polícia conseguiu chegar a atingir essas pessoas? Bom dia pra você, boa semana. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, pra entender bem, a operação toda durou cerca de cinco horas e meia. Só que esses motoristas foram flagrados logo ali nos primeiros minutos dessa operação, viu? Esses doze motoristas. O que que acontece? A polícia tava me explicando aqui. E o pessoal começa a passar informação pelo WhatsApp, né? Por rede social falando da operação da Blitz, enfim. Isso é bom, porque também o motorista que já bebeu, ele toma consciência, passa o carro pra quem não bebeu, justamente pra não ser flagrado, né? Mas sobre esses números, sobre essa operação, enfim, essa questão de dirigir e beber, né? Ou melhor, né? Beber e dirigir, eu converso aqui com a Capitão Silvia. Capitão, o objetivo dessa operação, a gente sabe que são feitas de rotina, mas essa que teve esse fim de semana foi um pouco maior, né? Bom dia, bom dia a todos. Essa operação deste último final de semana, ela envolve mais instituições. Detran, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica. Então, é um bloqueio realizado com todos esses órgãos, né? Com o conjunto, pra fazer uma fiscalização mais apurada. Essa é mais esporádica, mas as operações de direção segura, elas são constantes em nossa cidade. A gente viu, foram doze motoristas flagrados, né? Que consumiram álcool e dirigiram. Parece um número pequeno, mas não é não, né? Não, não é. Infelizmente, nós temos acompanhado muitos acidentes graves envolvendo motoristas embriagados. Então, qualquer fiscalização, qualquer número que seja flagrado nessa situação é muito importante do ponto de vista de segurança. Então, ainda falta um pouco de consciência aí desses motoristas? Sim, falta bastante. As pessoas fazem uso da bebida alcoólica, mas ainda são muito confiantes de que não vai acontecer nada, né? Nesse momento é que acaba realmente acontecendo um acidente, um atropelamento, enfim. Vidas são ceifadas, lesões graves, nós temos visto aí nos últimos dias, principalmente aqui na nossa cidade. A pessoa fica naquela dúvida, mas se eu beber um copinho de cerveja, às vezes, eu vou ser pego no bafômetro, tolerância zero, como é que funciona? Sim, com a nova legislação em vigor, qualquer quantidade é passível já de autuação, né? Qualquer uso de bebida alcoólica, meio copo de cerveja já vai acusar. Para a prisão, é necessário que o etilômetro acuse um valor maior que 0,33. Aí vem a questão criminal também. Mas qualquer valor indicado no etilômetro é passível de autuação. A autuação é pesada, cerca de 3 mil reais. Então, realmente, o motorista vai sentir no bolso e vai ter a sua CNH suspensa. Capitão, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Viu só, né, Casagrande? E melhor mesmo, a dica para todo mundo aí, para todos os motoristas, é não beber se for dirigir, né? E se dirigir também, ou melhor, se beber, não dirigir, né, Casagrande? Volto com você. Exatamente, Nakata. É sempre importante fazer essa letra. Por mais que a gente fale com frequência isso aqui no jornal, tem muita gente que insiste em encher a cara e depois pegar o volante. Lembrando que o carro é uma arma, né? E isso, todo mundo tem que ter essa consciência. Obrigado, Nakata, pela participação ao vivo aí de Prudente.